O povo pediu e eu estou aqui na segunda etapa das casas que foram entregues no residencial Cruzeiro em Santa Cruz do Capibaribe para falar de alguns problemas que a população que aqui mora está enfrentando. Inicialmente vou conversar com a moradora identificada como Roseli Noronha. Dona Roseli, o que está acontecendo aqui? O caos aqui está sério, eu estou aqui morando há um mês, estou sem energia, está com falta de água. Tem muitos moradores aqui que tem criança doente, precisando bater uma comida no liquidificador, mas não tem energia. Aí a gente fica sem posição para não fazer nada. Aí a gente queria uma posição do prefeito, da CELP para ver se resolve a situação, porque aqui, meu filho, ninguém consegue dormir sem energia. É muita muriçoca, a gente não pode fazer um suco, a gente não pode bater uma vitamina, por conta que não tem energia. O fato é que aconteceu o acidente da moça da CELP, mas desde aí parou faz 20 dias e a gente está abandonado, sem energia, sem água. E a gente necessita de tudo isso, é um direito do cidadão. E em relação a essa questão da energia, de quem é a responsabilidade? De Jussara, da prefeitura também, da Neo Energia, da construtora daqui da empresa que foi feita essas casas. E a gente não tem posição de ninguém, ninguém fala nada, ninguém chega aqui para dar uma posição. E a gente só fica na espera, e só é reunião, 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 e essa reunião não se resolve nada. Vocês já procuraram essas pessoas? A gente falou no grupo, assim que chega a Nijussara, ela responde. A gente está em reunião, quando for a tarde dá uma posição, mas já faz um mês que eu estou aqui, eu não vejo chegar em nenhuma posição de energia, de água, de nada. Aí se não chega a água, quem tem condição de comprar, compra. E quem não tem, fica sem água? Como é que fica? Fica difícil, né? Os postos, os postos, está quase tudo troncho. A iluminação não presta. Inclusive, uma pessoa que trabalha na CELP sofreu um acidente há 20 dias em um desses postos. Foi aqui, nessa rua que a gente está agora. A moça da CELP estava realigando, sofreu um acidente, foi sério o negócio dela, mas desde aí paralisou tudo. Ninguém falou mais nada, só reunião, reunião, e a gente fica sem poder fazer nada. Só esperando, só esperando. Aí a gente tem um grupo aqui que é do da área, aí eu entrei em contato, chamei Jatolima para vir fazer uma reportagem, para ver se resolve alguma coisa. Ou o prefeito, Jussara, a Neo Energia, a construtora. Aí temos realengo, ninguém tomou providência de nada. A população que aqui mora quer uma previsão e um trabalho concreto. É, a gente queria uma previsão de qual dia, qual é a data que eles dizem, mas até agora é nada. Desse jeito. Ok, muito obrigado. Vou conversar aqui com mais uma moradora, a Silene Santana. Silene, você é costureira e está impossibilitada de trabalhar porque não tem energia, né? Desse jeito, Jota. Desse jeito, estou sem trabalhar, porque sem energia ninguém faz nada, né? Faz quanto tempo que você está morando aqui? Quinze dias, quinze dias parada, sem trabalhar. Infelizmente não existe previsão para ligar a energia e colocar água para o povo, né? Desse jeito, né? Carregando uma água dos barreiros, para nós sobreviver, né? Desse jeitinho. Diante da situação, esperar uma providência por parte das autoridades competentes. Para botar energia para ver se não é trabalho, né, meu amor? Porque sem trabalho ninguém vive. Ok, deixa eu conversar com mais um morador, o Adriano Moraes. Adriano, você é cadeirante e enfrenta algumas dificuldades aqui no local, né? Sim, sim. A gente, primeiramente, quero agradecer a oportunidade da gente poder cobrar, né, os nossos direitos. Então, a gente necessita, né? Não só nós, mas muitas pessoas não vieram ainda morar aqui no residencial pela falta de energia e pela falta de água. Então, muitas pessoas estão lá ainda pagando aluguéis, que já deveria ter parado, né? Já estão mais de um mês que foi entregue dia 9, a chave. Mas aí a gente está com essa necessidade. Pessoas querendo trabalhar, lembrando que foi uma porcentagem, eu não lembro o número das casas, para pessoas com deficiência. Várias deficiências. Então, muitas pessoas deixaram de vir ainda morar aqui em sua própria casa, porque não tem energia. É essencial, o básico. Então, a gente pede para que pare de terceirizar a responsabilidade. A gente está cansado já há um mês, muitas pessoas aí, muriçoca, né? O básico, a gente, é necessário para a gente. A gente não está pedindo muito, a gente está pedindo o nosso direito. Então, a gente está pedindo também que vocês parem de terceirizar a responsabilidade. Uma hora joga para a caixa, outra hora joga para a prefeitura, outra hora joga para a neoenergia, outra hora joga para a construtora. De quem é a culpa? Do povo que não é. A gente quer os nossos direitos, a gente precisa. A gente não tem que sair daqui da nossa residência para ir na Câmara, para ir na Prefeitura, se humilhar para pedir algo. Não, a gente precisa que vocês resolvam, não precisa vocês também virem aqui. Claro que dar uma resposta para nós é o mínimo que vocês têm que fazer. Mas que resolvam o quanto antes, porque muitas pessoas, pelo conhecimento que a gente tem, os donos de casa já fizeram acordo para tentar não pagar mais um aluguel e chegam e não conseguem fazer a mudança, porque o pessoal não tem energia para vir aqui. Como já foi falado, as pessoas precisam de uma geladeira para guardar o básico, precisam utilizar suas máquinas, precisam utilizar um liquidificador para fazer um alimento para uma criança de deficiência, que necessita desse tipo de alimentação. Então, a gente pede aí urgentemente que pare de terceirizar e resolva o nosso problema. Esse é o nosso medo, é de ficar aqui abadonado. Depois que a construtora foi embora, a primeira etapa ainda está chegando água. Disseram que ia chegar hoje. Talvez ia ter um atraso por conta do que aconteceu numa barragem irresponsável mandar água. Mas a segunda etapa, estão terceirizando a responsabilidade, dizendo que a construtora falta resolver o problema. Quando é que vai chegar água para a segunda etapa? São vários problemas. Vou conversar aqui com outras moradoras que não vão se identificar. Elas vão falar porque é muita conversa e algo concreto nada, né? É muita conversa, foi muita festa, foi muita ladainha em redes sociais, mostrando para a população. O que não tem, é bom que as pessoas saibam que a prefeitura pegou os moradores e praticamente jogaram aqui dentro das casas, sem energia, com os postes, como aconteceu que a Neo Energia veio aqui colocar. Quando a primeira funcionária, com equipamento, subiu, botou a escada toda equipada, capacete, tudo. Quando ela subiu, o poste quebrou no meio, a mulher caiu, quebrou os braços. Me diga se isso fosse um pai de família, que tivesse feito isso. Um gato, como tem muitos daqui que estão querendo sobreviver. Inclusive, a moradora está falando aqui de um detalhe que eu observei, algumas pessoas que são cidadãos de bem, estão sendo obrigadas a praticarem um crime, que é fazer gato, né? Porque não tem energia aqui. É um crime, justamente, por conta que quem que consegue sobreviver sem energia, sem água, né? A gente ainda sobrevive ainda sem outras coisas, mas sem isso, não tem como. E sem o alimento, como é que vai trabalhar? Que a maioria das pessoas que moram aqui é costura. Vieram das suas casas porque entregaram as casas aqui e fizeram uma coisa muito bonita, né? E é melhorar a vida de todo mundo. Como que está melhorando? Que o povo está cada vez mais decaindo, sem condição para comprar nada. Com a senhora que costura, não está trabalhando, está tendo que pegar água num barreiro porque o senhor aqui do lado cedeu para ela? Simplesmente, a gente tem, eles fizeram o grupo lá da Secretaria de Habitação e colocou todos os beneficiários, né? Aí, assim, como está travado, só o ADM pode mandar mensagem. Hoje faz oito dias que Jussara mandou um áudio depois do ocorrido com a funcionária da Neo Energia e ela disse, olha, a Neo Energia, porque quando aconteceu isso com a funcionária, a Neo Energia na hora disse, não vai suspender os trabalhos aqui até que a construtora revise todos os postos. E eles estão certos, porque quem vai querer estar botando um funcionário para correr um risco, né? Arriscar a vida. Ninguém quer. Aí, quando foi com três dias, ela manda outro áudio. Olha, a gente entrou numa reunião e ela é assim, parece que ela já tem a programação. Ela manda de manhã um áudio dizendo que entra numa reunião e cinco da tarde ela vem, bota outro áudio e diz que ficou resolvido que ia vir. Aí disse, olha, vai botar a equipe, vai estar de poste em poste, fiscalizando os postos. A gente não vê ninguém aqui fazendo isso. Para botar torneira nas casas, que entregaram a gente as casas sem torneira, deram os kits, as torneiras nas bolsas, tudo. Mas se você vê a burocracia, a agonia que a gente vai atrás, só tem uma pessoa, uma pessoa para 500 casas. Me diga lá. Isso é humilhante e constrangedor, né? Claro, com certeza. A gente não sabe nem de quem é a responsabilidade. Jogaram um áudio dizendo que era a construtora. Depois falaram que era a caixa. A gente vai para onde? A gente vai pedir a quem? Vai fazer o quê? Vai ficar ameaçado. Ligando aqui a energia, fazendo um gato, correndo risco de queimar geladeira. Ou aconteceu um acidente que aconteceu com a moça da CELP, né? De quebrar o porte e a pessoa até morrer, Deus o livre. O negócio está sério aqui. Então tá aí, a população revoltada com esses problemas aqui na segunda etapa do Residencial Cruzeiro, em Santa Cruz do Capibaribe. Pelo menos boa parte da população que mora nessa localidade, mas precisamente na segunda etapa, está sem água e sem energia. Isso é uma vergonha. A respeito da falta de energia elétrica em algumas moradias do Residencial Cruzeiro, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, através da Secretaria Extraordinária de Habitação, vem a público esclarecer que, após vistoria da empresa Neo Energia, ficou constatado que alguns postes estão com condições estruturais prejudicadas, não adequados para a instalação elétrica. De pronto, foi solicitado que a empresa responsável pela construção do Residencial Cruzeiro efetue a substituição. Ainda na quinta-feira, 13, foi realizada uma reunião entre a Neo Energia e a Construtora para acordar uma vistoria conjunta para que seja feita a troca dos postes de energia. Ficou acertado que ainda na sexta-feira, 14, seria estipulado um prazo para a retomada das instalações elétricas no loteamento. Já sobre o abastecimento de água, o problema está em todo o município, em decorrência do furto de materiais e equipamentos da Estação da Compesa, prejudicando o abastecimento hídrico regional. A nota finaliza afirmando que a Prefeitura segue trabalhando junto às empresas responsáveis para que soluções ágeis sejam apresentadas à população do Residencial Cruzeiro. Com imagens de Levi Xavier, J. Lima, o comunicador da verdade.